Bem-vindos e bem-vindas ao último episódio da primeira temporada da CiberSociedade, um podcast da Human for Cyber Portugal. Nos últimos episódios, falámos com vários profissionais de cibersegurança em Portugal, com diversas áreas de atuação, formação e percursos profissionais. E apresentámos, como também tu, podes começar uma carreira em cibersegurança. Neste último episódio, queremos dar-vos a conhecer a equipa por trás da produção desta primeira temporada e partilhar convosco o percurso que nos levou a encontrar e a fazer parte da Human for Cyber Portugal, como surgiu a ideia deste podcast e as descobertas que vamos fazer ao longo da sua produção. O meu nome é Eleonor Loureiro, eu sou uma das fundadoras da Human for Cyber Portugal, onde sou responsável pelo polo de educação e formação e fui a produtora desta temporada do podcast. Comigo, tenho hoje a Catarina Petreira, cuja voz por ser acompanhada nas entrevistas. Olá, sou a Catarina, sou a porta-voz para a juventude na Human for Cyber Portugal e fui a entrevistadora nesta temporada do podcast. E como há dois em três, temos também connosco o Rui Figueiredo. Olá, sou o Rui, sou o Presidente do Conselho Fiscal da Human for Cyber e sou o responsável pela gravação e edição dos episódios do CiberSociedade. O início desta história é, penso eu, um pouco diferente para cada um de nós. Rui, podes começar por partilhar connosco como é que veste parar ao mundo da cibersegurança e eventualmente a descobrir a Human for Cyber? A minha formação é em Engenharia Física, profissionalmente sou cientista de dados e para mim a cibersegurança e o Human for Cyber aconteceram ao mesmo tempo. A nível profissional, lá está, continuo muito dado a Machine Learning, Data Science, etc. Eu juntei a Human for Cyber por dois motivos. O primeiro é que eu acho que é um dever cívico as pessoas partilharem o seu conhecimento. Ainda para mais pessoas como nós, que somos formadas, que somos de áreas técnicas, faz todo o sentido e acho importantíssimo nós partilharmos aquilo que sabemos. A segunda razão foi a Cristina, uma das nossas fundadoras. Houve um belo dia que vem ter comigo e pergunta-me quão necessário é saber programar em cibersegurança. Ela tinha interesse em explorar a área, mas não sabia programar e não tinha muito interesse em programar. E na altura disse-lhe, olha, bem, Há muitas coisas que se podem fazer em cibersegurança, normas e documentação e mitigação de risco e gestão e tudo mais, mas tanto quanto eu sei, tens sempre que interagir com um computador de alguma forma. E quando digo interagir é linha de comandos, ligar-te a servidores remotos, gerir máquinas virtuais, firewalls, etc. E na altura ela ficou um bocadinho desmotivada, com muita razão. Eu não fiquei muito contente com a minha resposta e por isso pesquisei um bocadinho mais. E então foi aí que percebi o quão vasta é esta área e foi por isso que fiz questão de participar e de ajudar e para mim fez tudo o sentido também ajudar especificamente o podcast para que outras pessoas que tenham a ideia errada como eu tinha também possam perceber um bocadinho melhor como é que funciona. E tu, Catarina, de onde é que surgiu o teu interesse em cibersegurança? Portanto, eu sou formada em Engenharia Informática, tirei a licenciatura e o mestrado em Engenharia Informática e depois no mestrado fiz algumas cadeiras de cibersegurança, percebi que tinha interesse na área e decidi especializar-me, especializar-me no mestrado em cibersegurança. Em termos da minha experiência profissional até agora, eu tenho trabalhado na área de cibersegurança, neste momento estou aqui um bocadinho em transição de funções, mas até agora estive mais na área de Identity e Access Management, que é também uma área que não é tão falada, mas também faz aqui parte da cibersegurança. Em termos aqui da organização, portanto, eu descobri a organização por causa do LinkedIn, vi um post da nossa colega Ana Ferreira, que tinha recebido um prémio e decidi mandar-lhe uma mensagem no LinkedIn, basicamente porque na altura estava à procura de trabalho e não sabia por onde começar, havia imensa informação e decidi mandar-lhe uma mensagem assim um bocadinho do nada, mas também não tinha nada a perder. Então, pedi-lhe dicas, perguntei como é que ela chegou ali, o que é que ela estudou, etc, etc. Ela foi fantástica e fez logo uma call comigo, me ensinou que estavam a começar a organização, também que a Leonor fazia parte, eu já conheci a Leonor da faculdade também. E foi assim que comecei, portanto, depois falei com a Cristina, achei a ideia super gira, muito importante. E então foi assim que eu entrei na organização. Neste momento, portanto, sou a secretária da Assembleia Geral e também sou agora a porta-voz para a juventude há alguns meses e estou a gostar muito. E pronto, espero que continue a correr tudo bem. Num dos episódios anteriores, ouvimos a Cristina a falar um pouco de como é que surgiu a ideia de formar o chapter nacional da Women for Cyber, mas eu agora estou curioso, Leonor, enquanto também fundadora desta nossa associação, como é que foi a tua carreira e como é que surgiu a ideia não só da Women for Cyber Portugal, mas também especificamente do podcast, penso que a ideia surgiu originalmente de ti. Sim, em nível de formação, a minha formação é muito semelhante à da Catarina, os nossos caminhos até se cruzaram na faculdade. Eu também fiz a licenciatura e o mestrado em Engenharia Informática. Na altura, a minha especialização no mestrado não foi na área de cibersegurança, foi na área de sistemas distribuídos, que tem muita crossover também com a área de cibersegurança. E foi um bocadinho aí que nasceu o bichinho da cibersegurança e quando estava à procura de um emprego a full time, surgiu a oportunidade de trabalhar numa equipa de product security, exatamente na área de cibersegurança, e foi nessa posição que os meus caminhos se cruzaram com a Cristina. Nós estávamos ambas a trabalhar numa iniciativa interna também com foco na promoção da diversidade. e dentro dessa iniciativa, a Cristina contactou-me e mencionou que estava neste momento, nessa altura, a tentar começar uma iniciativa, nomeadamente fundar o chapter nacional da Human for Cyber Portugal e desafiou-me a juntar-me também à iniciativa. E assim foi. Nós fundámos o chapter nacional e começámos a crescer a equipa dentro do chapter. A ideia do podcast em particular surgiu quando estávamos a pensar no planeamento de atividades e eu na altura estava na posição de porta-voz para a juventude, que neste momento a Catarina ocupa. E aquilo que eu notei foi também muito a nível da minha experiência pessoal que havia muito pouca informação acerca de quais é que são as opções, os vários perfis e percursos profissionais dentro da área de cibersegurança. E enquanto uma jovem recém-formada que está à procura de posições na área, tinha muita curiosidade em perceber efetivamente quais é que são as opções, o que é que concretamente se faz em cada uma das diferentes áreas, porque também ao entrarmos na área percebemos-nos que existe um eco muito mais extenso de opções do que aquilo que originalmente pensamos. E foi nessa ótica que decidimos criar o podcast para dar visibilidade aos vários percursos e perfis que existem dentro da área de cibersegurança e combater um bocadinho aqui os estereotipos e as concepções por vezes erradas ou muito limitadas que existem acerca das opções dentro da área. Bem, sendo eu homem e não estando especificamente na área de ciber, tenho genuína curiosidade em perceber um bocadinho qual é que é a vossa experiência e mais especificamente, quando estavam a começar ou quando estavam a ponderar a começar esta vossa carreira em cibersegurança, qual é que era o vosso maior receio? Que dificuldades é que estavam a antecipar? No meu caso, eu comecei a ter algum receio quando comecei o mestrado, em particular, porque no meu caso não estava na área de cibersegurança no mestrado, mas mesmo na área de sistemas distribuídos começamos a notar muito rapidamente que somos as únicas raparigas ou mulheres na sala de aula. E eu tinha algum receio ao ingressar no mercado de trabalho seria ver esse padrão novamente refletido e ao falar com colegas e amigos que já estavam no mercado de trabalho também bocadinho nestes dois mundos, dos sistemas distribuídos e da cibersegurança, a realidade que eles me estavam a reportar era exatamente esta, em que estavam a trabalhar em equipas predominantemente masculinas e obviamente que nós sentimos sempre já é algo que causa alguma ansiedade entrar no mercado de trabalho como um jovem recém-formado e pensar que não temos ninguém que refleta a nossa realidade é bastante intimidante. Estou bastante grata e fui bastante sortuda por ter oportunidades muito positivas, experiências muito positivas. Fui, efetivamente, era a única mulher na equipa em que ingressei na minha primeira posição e felizmente essa realidade veio a mudar um bocadinho ao longo do tempo e tive uma experiência muito positiva. Sei que não é sempre esse o caso, mas felizmente foi o meu. Aquilo que eu também notei já depois de estar a trabalhar há algum tempo e a falar com outras mulheres dentro da área foi que isto era uma experiência muito semelhante àquela que elas tinham. Trabalhavam com muito poucas mulheres, sentiam muito a falta de representação e visibilidade e isso é uma das coisas que também me motiva muito a trabalhar aqui na Women for Cyber porque eu acho que temos efetivamente o poder para mudar esta realidade e melhorar a visibilidade que existe em mulheres nesta área porque, sem dúvida, temos profissionais incríveis mulheres na área que devem ter mais visibilidade. Leonora, aquilo que disseste inicialmente eu consigo relacionar completamente, lembro-me perfeitamente de a primeira cadeira que tive no mestrado sobre ciberto-gras a ser mesmo a única mulher e depois até tinha uma professora que gostava muito de fazer piadas um bocadinho mais machistas e estava sempre a chamar a atenção que eu era a única mulher que me fazia sentir ainda mais curturagida. Portanto, relaciono-me, também tive bastante esse medo e por acaso também tive sorte portanto, na Vodafone e em particular na equipa em que eu estou a distribuição até é mais ou menos equitativa ou seja, não é meio-meio mas é melhor do que ser a única mulher na equipa. Outro que sei que eu também tive bastante foi mais quando já estava a procurar e por aí efetivamente e percebi que os requisitos eram sempre listas longas muitas vezes exigiam imensas certificações eu na altura nem sequer sabia nada de certificações e portanto era bastante intimidante ou pediam um ou dois anos de experiência portanto, havia sempre muitos requisitos e eu tinha sempre algum medo de me candidatar e depois fazer, pronto figura de parma. Mas, outra coisa que eu fui aprendendo que foi, ok, vou mandar o currículo na mesma logo se vê muitas vezes até me chamavam mesmo quando era necessário algum tempo de experiência por isso pronto, a minha recomendação é mesmo enviarem os currículos na mesma porque é um jogo de números também na realidade e muitas vezes alguns vão me chamar de certeza. É curioso que em Data Science eu sinto muito essa última questão que mencionaste, Catarina da lista enorme de requisitos nas entrevistas não só a questão de tem anúncios para entry-level que pedem dois, três, quatro anos de experiência comprovada portanto, não é só um curso de dois, três, quatro anos agora, eu sei que em Machine Learning como há muitas coisas há muitos produtos que foram feitos em casa por pessoas nos seus tempos livres é incrível a quantidade de situações e de piadas de anúncios de emprego que pedem cinco anos de experiência numa biblioteca que só existe há três anos também há várias pessoas que se candidatam a um emprego vão à entrevista e o entrevistador diz não podemos contratá-lo porque você não tem muita experiência nesta biblioteca ou neste framework e a pessoa entrevistada foi quem desenvolveu essa biblioteca ou esse framework portanto, é engraçado perceber que parece que em tudo o que é áreas minimamente técnicas minimamente envolvidas com computadores há sempre esta questão de sim, sim nós queremos um estagiário ou uma pessoa que esteja a entrar mas que já saiba tudo portanto, reforço a ideia e aqui não só em cyber mas qualquer pessoa que nos esteja a ouvir imagino que isto se aplique a outras áreas mesmo que não não tenham todas mesmo que não tenham nem metade dos requisitos enviem o currículo faz todo o sentido e quando eu comecei ativamente à procura de pessoas que trabalhavam na área de cibersegurança dentro das imães onde estava na altura comecei-me a perceber que todas nós temos uma experiência muito semelhante e que a minha parte é a questão da confiança que estavas a mencionar que efetivamente há muitas mulheres que têm o tal síndrome de impostor que não é obviamente exclusivo das mulheres mas parece ser mais mais forte dentro das mulheres e também existe muito esta ideia de que muitas mulheres sentem que que os seus colegas pensam que elas só foram escolhidas ou foram promovidas exclusivamente porque são mulheres e estamos a tentar a empresa está a tentar satisfazer algumas cotas que definiram ou então sentem exclusivamente que em termos de questões de promoção que também é muito muito isso que se vê pronto eu acho que isso é algo que faz não só temos um fator que é não só o fato que mulheres não estarem à procura ou a candidatar-se para posições na área de cibersegurança com a mesma porcentagem que os homens mas também temos outra questão que é o fato que nós perdemos digamos assim mais mulheres pelo caminho eu acho que parte disso pode ver deste tipo de experiências que as mulheres sentem quando já estão dentro da área em que sentem que não estão a ser bem incluídas ou potencialmente alguns estereótipos alguns preconceitos que estão a funcionar contra elas digamos assim e obviamente que o nosso bem-estar e o sentimento de inclusão em qualquer que seja a área em que nós estamos é um fator enorme não só para a nossa produtividade e sucesso numa determinada área mas só pelo facto de nós lá queremos estar versus migrar ou transitar para outra outras áreas acho que também é um fato muito relevante a indicar já agora também gostava de perguntar porque isso é uma coisa que eu próprio sempre senti que as mulheres acabam por ser muito desencorajadas de carreiras e estamos a falar mesmo a nível de carreiras académicas que envolvam números e ciência e as sistemas a minha questão é não sei quanto é que vocês experienciaram disto também mas se calhar também um bocadinho como é que foi a vossa experiência enquanto estudantes na escolinha no secundário como é que como é que foi a vossa experiência de escolherem isto porque por outro lado eu sentia quando era mais novo que dificilmente eu poria a hipótese de tirar um curso de gestão porque sempre fui muito empurrado para aprender um skill e eventualmente fazer carreira nele e depois gerir e tu mencionaste que realmente às vezes há mulheres que são puxadas para gestão possivelmente para as tirar de uma coisa mais técnica portanto se calhar isso é uma coisa que já vem de muito antes essencialmente a minha pergunta é tudo isto que vocês mencionaram foi especificamente na faculdade e no trabalho que já seria um ambiente muito mais masculino ou na escola secundária ou nas escolas anteriores já havia um bocadinho essa questão de ah não tu és mulher evita lá um bocado os números pronto no meu caso eu penso que no ensino secundário eu na realidade só considerei uma carreira aliás estudar engenharia informática mesmo à última hora portanto último semestre 12º ano só aí é que considerei sequer uma carreira nessa área sinto sinto que até tive sorte na escola secundária porque não não senti grande discriminação nesse sentido mas foi mais tarde na faculdade apesar de ter sempre ter tido colegas homens rapazes que apoiavam imenso e não não discriminavam na faculdade por ser por ser a verem poucas mulheres é que comecei a sentir esta pressão de sentir que tinha de fazer mais para ser igual aos meus colegas rapazes e isto agravou-se especialmente no mestrado porque lá está como ensinei há pouco e a Lenor também éramos mesmo muito poucas mulheres e havia os tais professores que faziam comentários e portanto comecei a sentir que mesmo tendo boas notas e até comecei a subir as notas sentia que nunca era suficiente e que nunca ia ser tão boa como os meus colegas homens portanto acho que na faculdade isto foi quando eu senti mais este impostor síndrome e senti-o também nos processos de recrutamento portanto eu sabia os meus pontos fortes e mesmo assim tinha dificuldade em dizê-los com confiança porque pensava sempre ok tinha uma vozinha a dizer ok mas se calhar tu és mulher por isso se calhar não és não és feita para isto eu não acredito nisso mas tinha uma voz a dizer-me isto e acho que foi fruto destas destes destes comentários que foram acumulando e portanto sinto que acho que como as mulheres com quem já falei da nossa área acho que há várias pessoas que se conseguem relacionar com isto e pode ser um fator para não entrarem na área e também para irem saindo da área durante o seu percurso No meu caso eu acho 100% que começa muito antes de entrarmos para o ensino superior e o mercado de trabalho semelhante à experiência da Catarina eu também só decidi que queria ir aliás só surgiu a opção de ir para engenharia informática mesmo no final do 12º ano antes disso eu tinha demonstrado vários interesses alguns deles na área mais de STEM outros em áreas muito mais sociais nomeadamente tinha bastante interesse em psicologia por exemplo e foi uma opção que eu estava a considerar e no entanto a minha experiência quando efetivamente fiz a candidatura eu acho que foi uma coisa que eu experienciei enquanto uma mulher como muitos muitos dos meus colegas aliás acredito que eles não tenham experienciado isso que foi quando eu partilhava com as pessoas que estava a candidatar-me para um curso de engenharia informática a resposta que eu ouvi da maior parte dos meus professores do secundário amigos de família etc foi não vais para isso tu vais odiar vai ser uma experiência horrível vais só estar rodeada de rapazes vai ser um inferno um pesadelo para ti pintaram uma imagem muito muito negra e confesso que efetivamente quando entrei para a faculdade estava aterrorizada pelas mensagens que tinham vindo a partilhar comigo e eu acho que isto não é algo que a maior parte dos rapazes experienciam até porque eu tinha bastantes bons resultados académicos na área da matemática e da fisico-química não é? que está mais tipicamente encaminhado para as engenharias de modo que não havia propriamente nada que desse a indicar que eu não teria sucesso numa carreira na área da engenharia informática no entanto estava-me sempre a recém-reiterado que era uma escolha horrível e que eu me ia arrepender certamente depois novamente durante o curso acho que isto é outro fator eu senti que tinha que moldar-me e condicionar-me para satisfazer o estereótipo de uma rapariga que está em engenharia informática até porque pronto sem termos há aquele estereótipo não é de os rapazes ou das raparigas que gostam muito de jogar videojogos que são um bocadinho mais introvertidos etc e eu não satisfazia de todo esse estereótipo não jogava videojogos era extremamente social tinha interesse em áreas muito diferentes e eu senti que tinha que condicionar basicamente abstrair-me de todos os meus outros interesses e focar-me única e exclusivamente em tópicos muito técnicos focar-me no curso e não 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 dissipar os meus interesses para além para além disso e inclusive isso foi algo que eu senti novamente quando entrei para o mercado profissional porque embora houvesse certas pessoas que consideravam digamos que os meus interesses um bocadinho mais variados e algumas competências que eu fui adquirindo como resultado benéficas e uma mais-valia eu sentia que dos meus colegas diretos não é aliás na verdade nunca senti isso diretamente nunca me foi dito explicitamente mas no meu subconsciente eu pensava que vão pensar que as minhas competências técnicas ou digamos as minhas hard skills vão ser desvalorizadas ou vão ser vistas como menos qualificadas digamos assim se eu também mostrar competências noutras vertentes que são um bocadinho mais para o soft skill e aquilo que nós normalmente enteramos como competências mais femininas versus as competências mais masculinas tipicamente são mais as hard skills pelo menos na minha experiência na área de cibersegurança é um bocadinho esta a perspetiva que eu tenho portanto tu sentias se bem eu percebi que era um equilíbrio e não se podia ter ao mesmo tempo hard skills e soft skills e se tu mostrasses muito as tuas soft skills que poderiam questionar as tuas hard skills eu acho que há muito esta ideia de que se tu tiveres uma componente as personal skills mais desenvolvidas quase que já estás a querer migrar muito para o campo de gestão para as posições de management e etc o que não era de tudo aquilo que eu profissionalmente almojava pelo menos naquela altura eu queria muito desenvolver as minhas competências técnicas e sentia que se explorasse ou desse muito a visibilidade a estas competentes que as minhas competências técnicas poderiam vir a ser desvalorizadas aliás um feedback que eu tive quando saí dessa posição foi que o meu envolvimento noutras áreas da empresa nomeadamente através do que eu mencionei anteriormente as iniciativas com foco na diversidade que eram positivas e me davam visibilidade se calhar ao top management no entanto fazia com que eu fosse conhecida por isso e não pelas minhas competências técnicas que também eram bastante boas mas não era por isso que eu era conhecida e se calhar podia motivar um bocadinho quais é que eram as opções que haviam no meu percurso profissional eu posso dizer que por acaso foi algo que eu me esqueci de dizer mas também me relaciono bastante com aquilo que disseste no curso também não ser nada ao estereotipo da rapariga informática também nunca joguei e por exemplo eu tinha amigos que fora das horas de estudar e etc preparar para fazer projetos estavam constantemente a programar ou basicamente a fazer outros projetos pessoais sempre relacionados com o curso e eu nunca me relacionei com isso porque tal como tu também tenho todos os interesses que nem sequer tem nada a ver escrever coisas mais artísticas e nunca também acho que nunca consegui sentia que era uma verdadeira rapariga informática questionei muitas vezes apesar de estar a gostar muito será que eu devia estar aqui será que este é o meu percurso e se calhar estou a fazer uma escolha errada portanto consigo relacionar-me a 100% e também na questão das soft skills acho que eu neste momento pronto como mencionei também estou a mudar de funções e vou começar com alguns projetos que também são menos técnicos mas uma coisa que eu também já mencionei várias vezes é que eu não quero perder a componente mais técnica que eu fui aprendendo no curso e que quero continuar a programar e que realmente se eu olhar para as equipas mais técnicas no nosso departamento são quase só homens e realmente acho que as mulheres tendem a ser um bocadinho talvez inconscientemente talvez da própria parte das mulheres também tendem a ser um bocadinho mais empurradas para estas áreas que lá está com as soft skills mais femininas entre aspas como é que vocês veem eventos como as job shops e afins que são essencialmente empresas que vão até às faculdades divulgarem-se e procurarem alunos porque na superfície há uma coisa que obviamente é muito boa um aluno que esteja a acabar o curso já tem perspetivas de emprego por outro lado também vejo que as empresas vão buscar alunos que ainda não sabem valorizar com péssimas capacidades de comunicação e de assertividade para se fazerem valer não têm experiência de mercado não sabem quais é que são os os preços sequer quanto é que uma pessoa com aquelas capacidades devia devia valer e devia receber como é que vocês olham para esses eventos sendo que se calhar reforçam muito esta ideia de ah eu vou ao técnico vou ali arranjar meia dúzia de gajos com o cabelo todo amarfanhado e com as roupas que não lhes servem e vou metê-los numa mesa a programar e depois vou arranjar ali meia dúzia de meninas que estão assim um bocadinho mais arranjadas que sabem sorrir e sabem comunicar e vou pô-las a gerir já equipas como é que vocês veem este tipo de eventos é assim eu confesso que eu não era muito uma não ia muito frequentemente a esse tipo de eventos quando estava na faculdade e uma razão a razão principal para a qual não frequentava esse tipo de eventos foi porque eu me percebi muito rapidamente que as empresas as pessoas que normalmente estão nesses eventos ouvem umas palavras-chave nomeadamente no meu caso nós falávamos de eu dizia que estava fazendo mestrado em sistemas distribuídos potencialmente mencionava que estava a fazer tese em blockchain e começavam muito forçadamente a vender as tecnologias e em que é que eles trabalhavam em que é que na empresa trabalhavam muito exclusivamente dentro destas áreas e quando eu tentava fazer perguntas e perceber mais especificamente efetivamente de que modo é que eles trabalhavam com estas tecnologias quais é que eram os mercados em que eles trabalhavam coisas mais específicas tinha muita dificuldade em obter respostas que me dessem informação valiosa e por outro lado sentia que me estavam sempre a meter numa caixa porque assim que eu mencionava uma coisa muito específica do meu percurso por exemplo a tese é algo que nós trabalhamos durante um período muito limitado do nosso percurso académico não é necessariamente aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida e eu sentia-me sempre muito desconfortável quando me tinha nessa caixa outro fator que também acho que estas empresas acabam por tomar oportunidade de fazer é os alunos estão muito perdidos tal como nós mencionámos nós quando entramos no mercado de trabalho estamos muito ansiosos e temos muito pouca noção efetivamente do que é que nos espera do outro lado eu acho que neste tipo de eventos muitas vezes as empresas acabam por pegar nessas insecuranças e oferecem muito rapidamente posições aos alunos que eles acabam por aceitar sem ter bem noção efetivamente quais é que são as outras opções que estão no mercado porque na verdade é que quando estás a acabar a tese ou quando estás a acabar a licenciatura estás muito orgulhante por mil e um fatores e a última coisa que tu queres estar a fazer é uma pesquisa de mercado fazer uma data de entrevistas que por si só é um processo extremamente cansativo e que requer um investimento muito grande em termos da tua disponibilidade capacidade mental recursos etc que a maior parte dos alunos não têm mesmo capacidade eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de se calhar deixar aqui como conselho para quem nos está a ouvir é para terem muita se calhar um bocadinho mais de paciência e se calhar esperem mais um bocadinho para obviamente se tiverem essa possibilidade para tentar perceber o que é que está no mercado e uma forma muito fácil de perceber isso quando estão muito overwhelmed é fazer por exemplo aquilo que a Catarina fez em que encontram alguém que tem um perfil com o qual vocês se identificam acham interessante e enviam uma mensagem a maior parte das pessoas na nossa experiência são super responsivas e têm toda a disponibilidade para responder e dar apoio e tentem perceber dessa pessoa que tem muito mais experiência efetivamente o que é que está lá fora e como é que vocês também podem entrar no mercado de trabalho e fazer uma escolha muito mais consciente e também mencionámos aqui a questão do síndrome de impostor eu se abro o LinkedIn e vejo aquelas fotografias de pessoal sorridente e de fato e tiro a certificação não sei o que não sei o que mais depois vou à procura de empregos e vejo toda aquela lista de termos que muitas vezes eu nem sequer sei o que é que são tudo isso causa-me ansiedade não me presto para isto não sirvo para isto lá está se eu estou na faculdade e tenho ali a pessoa ao meu lado muito sorridente a dizer olha tenho aqui o cargo perfeito para ti é um desafio perfeito para ti e vais adorar muito mais fácil para mim é dizer logo que sim no momento e não ter que me preocupar depois com com o resto e com outras coisas sim sem dúvida eu acho que como o Leonor e o Ruito também já mencionaram quando nós estamos a acabar a tese a minha experiência foi que queria muito começar a trabalhar estava a ver também os meus colegas todos a os meus exato os meus colegas todos a começar a trabalhar e portanto admito que se calhar a minha pesquisa inicial não foi assim tão profunda ou não estudei assim tanto o mercado como devia ter feito por acaso tive sorte que roubo bem e gosto muito de onde estou agora mas tenho noção que as empresas realmente tendem a não todas as empresas mas algumas tendem a aproveitar-se um bocadinho desta indocência da falta também de conhecimento acerca dos salários portanto conheço várias histórias de pessoas que receberam ofertas de salário muito abaixo da média e como as pessoas não tinham conhecimento disso aceitaram e portanto acho que isso acontece bastante nas job shops em específico também já vi isso acontecer e outra coisa que eu queria mencionar também quanto ao teu primeiro ponto por acaso engraçado que eu também fiz a tese em blockchain e portanto também me consigo relacionar com essa questão do achavão da blockchain em tecnologia mais sexy e era logo ok blockchain vais fazer isto neste cargo e muitas vezes uma coisa que eu também notava é que normalmente as pessoas que estão nos job shops até são mais recursos humanos portanto se calhar não sabem tanto do que é que tu vais estar efetivamente a fazer portanto quando eu fazia perguntas mais específicas era tudo muito embelezado se calhar não me sabiam realmente responder as perguntas mas acabavam por dizer que era que a minha formação aquilo era perfeito para mim eu ia adorar era tudo cinco estrelas portanto consigo-me relacionar claramente com o que vocês disseram eu só também acrescentar aqui para as pessoas que nos estão a ouvir que efetivamente tiveram essa experiência e acabaram por aceitar alguma opção se calhar até que foi uma escolha consciente no entanto quando estão efetivamente no dia-a-dia percebem que aquilo não é efetivamente o que gostam eu acho que é muito fácil nós entrarmos neste neste loop do sunk cost fallacy em que nós pensamos ok eu já investi aqui há algum tempo potencialmente já estou já há algumas opções de progressão de carreira aumentos salariais etc e nós começamos a pensar ok então agora não posso estar a fazer uma transição para uma área diferente principalmente quando já estás nesta área técnica e às vezes vais para equipas muito específicas e começas a fazer certificações etc e começas a pensar ok então agora tenho que me restringir a esta área muito particular eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que não é assim tão difícil e não estão a perder nada de significativo em fazer essa transição principalmente quando estão nos primeiros digo eu cinco anos de carreira vão sempre trazer competências há sempre competências que são transversais e serão uma mais-valia por isso vocês quando mudam não estão na estaca zero e é importante tentar encontrar e fazer um bocadinho este trial and error para perceber efetivamente o que é que custamos e não ter medo de arriscar também e eu ia comentar precisamente que é piada antiga nestas áreas de tecnologia tudo que envolve computadores e tudo mais que há mais orçamento para contratar pessoas novas do que para promover as pessoas que já existem portanto quem acha que não ainda sou novo vou agora aceitar esta proposta mesmo que seja abaixo de mercado e depois vou evoluindo tiro o cavalinho da chuva porque o procrastinar o trabalho quase trabalho emocional de decidir quanto é que eu valho e quanto é que eu quero cobrar à empresa é uma coisa que vocês têm que fazer mais tarde ou mais cedo porque dificilmente dentro da vossa empresa vocês vão conseguir subir muito a nível salarial os títulos certamente têm muitos para vos oferecer é no mudar pelo menos na minha experiência é no mudar de empresa e no mudar de desafio que está realmente o ganho Catarina eu sei que tu tens uma história pessoal bastante interessante acerca de como é que entraste e começaste a ganhar algum interesse na área de cibersegurança podes partilhar connosco? Claro que sim portanto basicamente quando eu estava na licenciatura houve um dia em que olhei para o telemóvel e vi que tinha uma notificação de uma página que essencialmente tinha o Manu portanto alguém que se estava a fazer passar por mim alegadamente tinha fotos minhas nunca cheguei a perceber porque o perfil era privado portanto esta era uma página de Instagram e que pronto que tinha uma descrição bastante desagradável estava a usar aquela página para comentar fotos de outras pessoas portanto fazendo-se passar por mim portanto a minha primeira reação a ver isto foi foi rir-me porque sinceramente também já éramos já estava numa licenciatura portanto não percebi bem porque é que alguém iria fazer isso mas de qualquer forma o que eu fiz foi primeiro tentar perceber quem era de alguma forma nunca não cheguei a perceber quem era sozinha depois eventualmente a minha família aconselhou-me a ir então à APJ fui lá e quando entrei na sala para ser para me fazer aquele questionário inicial achei que o ambiente da sala era parecia mesmo uma coisa saída de uma série portanto tinham os quadros cheios de gráficos setas e números desenhos e esquemas e depois as perguntas que o inspetor fez que é o Rogério Bravo também achei super interessante da forma como ele estava a raciocinar para tentar descobrir quem era realmente a pessoa que fez isto e dessa primeira interação eu fiquei com imenso interesse na área porque achei que era algo que estava relacionado com tecnologia que era também o que eu estava a estudar na altura e que era uma coisa que realmente ajudava as pessoas e podia mudar a vida das pessoas porque realmente o número de ataques que existem são inúmeros e eu já na altura tinha noção de como podiam afetar a vida de uma pessoa e portanto foi desta forma que eu fui assim que fiquei com este interesse depois eventualmente segui então a cibersegurança no mestrado e da minha parte eu acho que a gravação deste podcast foi uma experiência muito enriquecedora conhecemos pessoas super interessantes vindas de várias áreas dentro da cibersegurança com muitos bons conselhos a partilhar queria perguntar-vos do vosso lado o que é que foi aquilo que mais vos surpreendeu ou os melhores conselhos que ouviram aqui no podcast eu acho que uma coisa que me surpreendeu bastante pela positiva foi por exemplo o caso da Rita em que ela partilhou que efetivamente ela não vinha numa formação de um background técnico ou daquilo que nós talvez consideraríamos o background tradicional para um profissional de cibersegurança e também não fez nenhuma certificação ou nenhuma pós-graduação ou formação explicitamente na área de cibersegurança antes de ingressar num mercado de trabalho dentro desta área e começar a trabalhar na área de cibersegurança eu acho isto é uma ótima experiência a partilhar porque muitas das vezes aquilo que eu ouço é mesmo que tu ok existe a possibilidade de não tendo background técnico começar-se uma carreira em cibersegurança mas normalmente costumo ouvir sempre o associado mas convém pelo menos fazeres uma certificação inicial aí há imensas disponíveis que podes podes escolher antes de efetivamente podes começar a candidatar-te a posições dentro da área de cibersegurança e o caso da Rita acho que é o exemplo ideal para mostrar que isto não é efetivamente necessário e demonstra tão bem como é que competências de outras áreas que aparentemente nós podemos pensar que não estão muito relacionadas com cibersegurança mapeiam tão bem para as competências que são necessárias para trabalhar dentro desta área justamente pela versatibilidade que existem em posições e perfis dentro da área de cibersegurança muito em linha com o que diz o Leonor a mim o que me surpreendeu foi o quão vasta e o quão transversal é esta esta área de cibersegurança porque se é verdade que continuam a existir aquelas pessoas que estão fechadas numa cabo a programar se calhar com capacidade sociais e hábitos de higiene um bocadinho questionáveis a verdade é que também tens o outro extremo da pessoa que se calhar mal sabe mexer num rato ou que só usa o telemóvel para o facebook e porque tem uma formação em direito em sociologia seja no que for em psicologia organizacional passa o dia a estudar a área para perceber como é que se há de gerir um incidente na área de compliance também ficámos a saber como é que as empresas se devem preparar e como é que devem reagir a um evento que obrigações é que têm e tudo mais e depois entre esses dois extremos há tudo há aquelas pessoas que já estão num momento mais de gerir equipa como tivemos o exemplo do Pedro que tendo esse background técnico agora faz mais questão de gerir equipa e de conhecer um bocadinho o que é que está a acontecer e de ajudar quem está na equipa dele depois também tens aquelas pessoas que não sabendo programar não conhecendo exatamente funcionar com as ferramentas técnicas sabem o que é que são e sabem que para cumprir a norma ISO não sei o que mais a empresa tem que ter uma firewall ou tem que ter um docker assim configurado não sei o que podem não saber como é que essas coisas se fazem mas sabem o que é que são e como é que elas têm que ser aplicadas portanto realmente acho que foi muito enriquecedor para mim certamente e espero que seja muito útil para as nossas ouvintes perceberem que podem entrar em cibersegurança e se calhar até no geral uma carreira que envolva tecnologia sem serem especificamente de engenharia informática de engenharia mecânica de engenharia disto ou daquilo ou não sei o que para mim isso foi extremamente enriquecedor sem dúvida bem nós somos todos principiantes nisto do podcast a associação está a começar o podcast é um dos projetos assim mais iniciantes que estamos a fazer da minha parte eu fiz questão de escolher uma função em que não houvesse dificuldades em que a única coisa que eu tenho que fazer é aparecer com o equipamento carregar no rec e depois vou para casa editar os podcasts agora um projeto destes não se faz sozinho e é difícil e por exemplo uma destas dificuldades que certamente surgiu foi como já mencionámos o quão vasta é esta área seria impossível numa temporada de carreiras incluir todas as carreiras e todas as possibilidades de entrar nesta área portanto Leonor tu como produtora tu que estás lá tão longe estás fora de Portugal e trabalhavas remotamente como é que foi para ti estar a gerir este projeto esta gravação também fizeste muito contacto com convidados com locais onde pudéssemos fazer esta gravação como é que foi para ti estar tão longe e ao mesmo tempo tão envolvida neste projeto pronto primeiro que tudo eu diria que o teu papel Rui não é assim tão fácil porque eu não sei se conseguia fazer o trabalho de edição que tu fazes particularmente mas relativamente à questão que me fizeste efetivamente um dos maiores desafios que eu penso que nós sentimos foi efetivamente como mencionaste tendo em conta a enorme vastidão que existe de profissionais e pessoas extremamente interessantes que gostaríamos de entrevistar fazer uma seleção é muito difícil e mesmo dentro de um episódio obviamente nós temos recursos limitados temos tempo limitado como é que direcionamos e que pontos é que nós queremos dar mais foco mais foco e mais ênfase nos episódios isto foi sem dúvida o mais difícil e eu espero que tenhamos feito um trabalho bom nesse aspecto o nosso digamos o nosso foco e a forma como nós pensámos no assunto e o que é que seria mais interessante para nós ouvir o que é que seria mais inesperado e que potencialmente existe menos informação e menos visibilidade e em termos por exemplo da seleção dos convidados nós tentámos ir procurar um leque o mais diverso possível de perfis não só a nível de roles e de funções que desempenham também o tipo de indústria se estão no setor público no setor privado e também níveis de experiência bastante diferentes desde pessoas mais júnior a pessoas mais sénior e também com backgrounds e perfis muito diferentes percursos bastante diferentes e depois o outro grande objetivo que nós tínhamos para esta temporada é não só mencionar em termos muito genéricos o que é que é uma carreira e que roles é que existem dentro de cibersegurança mas em termos concretos o que é que efetivamente uma pessoa que tem este role faz no seu dia-a-dia e a nível prático a nível de competências e o que é que é o dia-a-dia de uma pessoa nesta função em que é que isso efetivamente se traduz e foi um bocadinho esta lógica que nós seguimos espero que tenha sido útil para os nossos ouvintes e espero que possamos continuar a dar visibilidade a áreas o mais extensas possíveis dentro da cibersegurança quero só acrescentar também que Rui acho que está a ser muito modesto porque eu como entrevistadora pronto também me engano algumas vezes não é? e o Rui tem que fazer aqui algum corte em costura que tenho certeza que está a trabalho mas concordo com o que vocês fizeram ou seja é de facto difícil de fazer esta seleção porque há tantas pessoas com fins interessantes que foi complicado fazer então uma seleção assim mais curta outra dificuldade que eu senti mais a nível pessoal foi mesmo o facto de eu não terem muita experiência de public speaking e nenhuma de podcast e entrevistar pessoas portanto acho que foi um desafio muito interessante nessa perspectiva tive aqui sempre o apoio do Rui do Leonor pronto para para continuar e para e para não me sentir mal quando me enganava e acho que acho que foi de facto um desafio muito interessante quer dizer é a primeira vez que os três estamos a fazer um projeto deste género e se calhar mais nesse sentido em termos de estarmos a descobrir ainda como é que as coisas funcionam mas não sei se sabe o que a maior dificuldade que eu senti foi ter que acordar às cinco da manhã para apanhar um comboio lá para o norte se podíamos ter feito a viagem antes e passar lá à noite ou se podíamos ter marcado as entrevistas para a tarde podermos acordar a tempo e horas e fazer mais tarde podíamos mas não certamente não era a mesma coisa a produção deste podcast até agora tem sido para para todos nós um um grande uma grande aprendizagem e eu confesso que estou extremamente grátis ao Rui e à Catarina por me terem acompanhado nesta jornada porque confesso que honestamente quando quando tive a ideia inicial de criar este podcast tinha muito pouca noção efetivamente de todas as dificuldades e todos os promenores que era necessário terem em intenção para produzir um podcast com a qualidade que nós gostaríamos de ter e que é o mais útil possível obviamente de acordo com os nossos objetivos eu acho que o facto de nós termos aprendido tanto há muitas coisas certamente que mudaríamos e lições que aprendemos que gostaríamos de pôr em prática no futuro em termos em termos de futuro para o podcast nós gostaríamos de continuar a produzir mais episódios deste podcast o nosso objetivo seria ter mais temporadas focadas em diferentes áreas da cibersegurança com focos diferentes e obviamente que o nosso objetivo é continuar a cumprir a missão da Women for Cyber Portugal que é encorajar e aumentar a participação de mulheres na área de cibersegurança e não só dar visibilidade a percursos diferentes a perfis diferentes mas também melhorar a awareness e o conhecimento em geral acerca de tópicos relacionados com cibersegurança a práticas seguras de cibera e higiene na sociedade portuguesa como um todo e será nessa ótica que iremos continuar a trabalhar e esperamos obviamente o sucesso deste podcast espero eu continuar a trabalhar nos modos do podcast com estes objetivos em mente eu relaciono-me novamente com aquilo que tu disseste de verdade acho que lembro-me bem de uma reunião inicial em que tivemos as duas em que me estavas a explicar a ideia do podcast mas que ainda era uma coisa ou seja ainda era uma coisa que parecia um bocado talvez assustadora por ser uma coisa tão complexa e por nenhuma de nós ter as experiências entretanto juntou-se também o Rui com os skills de edição e gravação que veio também aliviar um bocadinho que acho que nenhuma de nós tem essas skills portanto foi uma excelente edição e acho que tem sido fantástico ver a concretização do podcast e ver que mesmo nenhum de nós tendo experiência profissional na produção do podcast que as coisas têm de facto corrido bem isto porque ainda nos faltam gravar alguns episódios e que o feedback que temos tido pelo menos dos nossos convidados tem sido bom portanto acho que tem sido uma experiência fantástica e espero como tu vai ser que espero o sucesso do podcast e que continuemos a gravar episódios eu pessoalmente desejo que o podcast continue a focar-se em pessoas acho que hoje em dia na internet quem quiser aprender cibersegurança já tem imensos recursos acho que não faz sentido estarmos a lançar mais água para esse mar quem quiser aprender cibersegurança em português também já começa a haver esses recursos o próprio CNCS também já começa a dar cartas nesse aspecto portanto eu acho que o que o que o cibersociedade e a Women for Cyber pode realmente oferecer é focar-se nas pessoas é salientar quem pode ser os role models que vocês mencionaram que tanto queriam ter quando andavam na faculdade salientar também quem está a começar a carreira e as experiências reais do dia-a-dia de quem está a entrar nesta área quem começou um curso quem teve que mudar de carreira portanto acho que a grande força deste podcast é realmente as pessoas Obrigada a todas e a todos por se juntarem nós para mais um episódio do Ciber Sociedade Obrigada Rui Obrigada Catarina Podem seguir as nossas redes sociais da Women for Cyber que vamos deixar na descrição e fiquem tentes a novidades para a próxima temporada do Ciber Sociedade do Ciber Sociedade do Ciber Sociedade do Ciber Sociedade do Ciber Sociedade